Fala galera da GFight, eu sou o Carlos Antunes, o nosso convidado de hoje é Gilbert Durinho. Fala Durinho, como é que tá aí? Tranquilo? Dirigindo? Tranquilo, chegando em casa aqui, meu irmão. Correria aqui, graças a Deus, mas tudo bem, graças a Deus. Beleza, Durinho. Vamos primeiro começar falando da tua última luta, né cara? Como é que foi a tua análise dessa luta contra o Stephen Thompson, já reviu a luta? Eu sei que você gosta de rever as lutas, como é que você analisa a tua performance? A gente vendo a luta, viu que você tava muito estratégico, você acha que foi a tua atuação mais estratégica no UFC, nesse tempo que você tá na organização? Acho que sim, acho que foi a mais estratégica ali, eu tava bem nervoso, mas tava bem concentrado ali, e bem, é, um negócio bem presente ali, né, pra seguir a estratégia, seguir todo o jogo que a gente fez pra essa luta. Um componente difícil pra caramba, e eu achei que eu fui muito bem ali, eu acho que eu consegui neutralizar ele. Alguns momentos que eu tive algum perigo em pé ali, rapidamente eu consegui reverter, consegui acertar bons golpes nele também. E, pô, foi o único cara que conseguiu jogar ele três vezes ali, uma vez em cada round. É, tive um ótimo controle por cima dele ali, onde ele não conseguiu sair, tava escorregando bastante, mas consegui um bom controle, acho que foi uma ótima performance ali. Acho que eu sempre tento a finalização, o knockout, mas, pô, tem vezes que não vai dar, então eu fiquei bem feliz com essa performance. Sim, e até a gente, na luta, você não foi ameaçado em momento algum, né, Durinho? Não é um momento que você ficou ali, é, encurralado por ele, ou ele tentou desfilar alguns golpes em você, que você sentiu alguma coisa. Você esperava que você fosse se impor, assim, se impor, assim, com uma certa facilidade? Não, eu esperava uma luta difícil pra caramba, esperava tomar um knockdown ali, uma luta bem difícil ali. É, mas, cara, me preparei bastante, como falei, trouxe karateka, trouxe, me montrei nem pra caramba pra essa luta bem focada, muito direcionada pra essa luta, pra esse estilo, e consegui executar, então, esperava uma luta muito mais difícil, mas, muito mais complicada, mas, ainda bem que não foi tanto, foi complicado, foi difícil, mas, eu esperava muito mais difícil. Sim, você até tava falando que foi o cara que conseguiu derrubar ele várias vezes, né? Isso foi impressionante na tua luta, né, você revendo a luta, falando, cara, consegui derrubar esse cara várias vezes, um cara que é um desafiante também, um cinturão, um cara que é muito difícil ser derrubado, você conseguiu imprimir bem teu jogo e conseguiu derrubar ele várias vezes, né, Durinho? Não, foi uma coisa que fiquei, fiquei amarradão de ter feito ali, eu acho, ele teve um mundo muito difícil, eu pensei que era muito bem, mas, cara, eu fiquei meio preparado ali, assim, pra essa luta, o Jason Jackson foi um cara, ele é o número 3 do Bellator, ele tem a mesma, a estrutura dele é bem parecida, né, ele é magro, alto também, ele é bem quedo, ele foi um cara que fiquei usando bastante ali pra me ajudar nisso, e, pô, ele me ajudou bastante, então, eu, todo dia eu fazia específico ali de grade, específico de wrestling, chegando nele, ele defendendo, e, cara, consegui botar o jogo em prática ali, na real, quando eu cheguei na cinturada ali no primeiro round, eu senti, opa, vai dar pra derrubar, deu um alívio, assim, eu falei, vamos sentir o quadro desse cara, quando eu cheguei, falei, opa, vai dar, não é tão, não é igual o Jason não, tipo, vai dar pra derrubar, daí consegui derrubar, e daí, dali em diante, foi, eu fiquei mais tranquilo, quando eu vi que dava pra derrubar, na real, tava com muita variação de queda ali, se não desse uma, eu ia tentar outra, e se não desse outra, eu ia tentar outra, esse era o plano, tinha que ter muita variação de ataque ali, mas, putz, não, eu levei a cinturada, voltei por cima, já foi na primeira, eu falei, ah, vai ser tranquilo aqui. Sim, e Durinho, antes dessa luta, a gente até trocou uma ideia, você falou que estava mais focado, mais ausente nas redes sociais, de mídia, essas coisas todas, você acha que você precisava disso mesmo, que você sentiu essa diferença na hora da luta, de esse tempo de camp, você ficar um pouquinho mais ausente, de você se recolocar dentro dos trilhos, você sentiu que isso deu resultado na hora da luta? Deu, deu bastante resultado, tá com a cabeça vazia, sabe, não tá, não tá enchendo a cabeça com um monte de coisa, eu gosto de mídia social, eu gosto de Twitter, eu gosto do Instagram, fico ali, meu irmão, perco um tempo do caramba ali, o tempo que eu poderia estar lendo, poderia estar fazendo outra coisa ali, é uma coisa que eu fiz, eu achei que me ajudou muito, e putz, eu pretendo fazer de novo, agora que não estou sem luta, estou nesse momento de, nessas duas semanas de recuperação, de descanso, voltei um pouquinho, mas semana que vem já quero, já quero dar mais uma, mais uma subida de novo ali, tenho muita obrigação, o patrocínio que eu tenho que estar fazendo, eu quero dar meio que, semana que vem eu já volto um pouquinho, já volto os treinos, semana que vem já volto os meus treinos, exigir aquela da onde me levou. E Durinho, essa tua atuação contra o Stephen Thompson, cara, foi tipo um recado para os rivais da categoria, que você está de volta mesmo, que o pessoal podia achar que você, depois da luta com o Camaro, fosse sentir alguma coisa, e uma atuação dessa, soberana, assim, que você não teve dificuldades, isso mostra um recado para a galera, que você está de volta aí, e para fazer essa nova caminhada do cinturão? Eu acho que sim, eu acho que dá um recado para todo mundo ali, eu estou no topo da categoria, sou o número dois ali, e cara, mostra que eu estou vivo ali, quero lutar pelo cinturão, quero pegar esse cinturão, é o objetivo, e eu vou continuar trabalhando duro para isso, vamos ver agora quem vai ser o próximo, está complicado aí de ver quem vai ser o próximo oponente, quando que eu vou lutar de novo, mas, eu acho que depois mandar um recado para todo mundo ali, que tinha alguma dúvida ali, eu acho que o recado foi dado. E você estava sentindo alguma certa pressão para essa luta, Durinho, contra o Stephen Thompson, ou depois da luta com o Camaro, você estava tranquilo, você sabia o que tinha que fazer, mas sentia alguma pressão, como é que estava a tua cabeça para essa luta? Não, eu senti uma pressão violenta, pressão gigantesca, eu, na real, eu coloco essa pressão em mim, sabe? Sim. Putz, viram de derrota, primeiro nocaute ali que eu tomei, voltando, putz, acabei de, meu irmão, estava na, tipo, prestes a realizar o sonho ali, cumpri o objetivo de ser campeão, e putz, perdi, foi difícil, sabe, essa caminhada ali de, meu irmão, voltar aos treinos, e eu acreditar, eu acreditar que faz parte do meu caminho ali, da minha jornada, que vai dar tempo de eu ser campeão de novo, que eu vou criar outra oportunidade, que eu vou fazer, tipo, foi, era para mim mesmo, eu tinha que me provar para mim mesmo que o sonho ainda é possível, que não dá para ser campeão. Então, eu coloquei uma pressão gigantesca, eu estava nervoso para caramba, foi uma das luta que eu mais fiquei nervoso ali, na luta do Demi Maia, eu lembro também que eu fiquei muito nervoso, a do Udo também fiquei nervoso, a do Camaro não estava tão nervoso, eu acho que estava um pouquinho confiante demais naquela luta ali, com o Inércio deu um nervosinho pior de todos, eu estava bem nervoso ali, e fiquei feliz, porque mesmo bem nervoso, mesmo com toda essa pressão, eu fui lá e fiz o que tinha que ser feito, eu consegui cumprir a estratégia ali, cumprir todos os objetivos, dominar a luta, fiquei feliz por isso, pela pressão que eu estava colocando em mim para vencer aquela luta. Sim, e pô, não parecia na hora que você estava nervoso, né, Durian, a gente vendo a luta, você estava muito tranquilo dentro do octógono, né, imagina o alívio que deve ter sido para você, né, depois de ver o resultado, a tua atuação, né. Na verdade, quando eu cheguei no octagon ali, eu ainda estava bem nervoso, quando a luta começou, eu já fiquei mais tranquilo, mas o pré-luta ali, o aquecimento, a andada ali, eu estava muito nervoso, mas depois que entra no octagon ali, eu acho que o nível de nervoso ali começa a diminuir, e depois que a luta começa também, diminuiu bastante, mas, putz, eu estava bem nervoso ali, ainda bem que ninguém viu, porque eu estava nervoso de paz. E, Durian, agora, cara, quais são os próximos passos? A gente viu que você no Twitter estava desafiando uma rapaziada aí, que a galera está em silêncio, né, cara, mas qual é o teu objetivo, da galera que você desafiou ali, quem é o teu principal foco ali, tem o Leon Edwards, o Nate Diaz, o Mais Vidal, se você pudesse escolher, ah, eu quero um desses, quem ia ser? Leon Edwards, eu acho que é a luta que me coloca de novo no cinturão ali, é a luta que eu quero, mas ele não falou nada, ele estava falando besteira antes da luta, agora ele não falou nada, aí eu falei, ah, vamos tirar para tudo que é canto aqui, mas a gente marca um pombo aqui, mas eu atirei para todos os lados, meu irmão, todo mundo desviou do tiro ali, negociou, bom, tiro e não tem nada, então, não sei, cara, de preferência minha, o Leon Edwards, mas, nunca escolhi luta, não vai ser agora, vamos ver, vamos ver quem vai ser o próximo aí, o Ali Abdelaziz, meu menino, já está em contato com a FC, já estamos tentando pegar o próximo oponente aí, para, acho que, se for três rounds, ou tudo estaria bom, se for cinco rounds, eu pedi para novembro, mas vamos ver, vamos ver se a semana, segunda-feira eu já estou voltando aos treinamentos ali, e vamos ver, vamos voltar aos treinos aí, tem o Vicente agora, vou estar lá no corner dele ali, vou estar lá ajudando o Willian nessa vitória aí, meu irmão está se recuperando também, tem muito trabalho pela frente aí, vamos ver se acabou, a gente vai ver quem vai ser o próximo. Sim, a questão do Leon Edwards seria muito mais por causa de ranking e se aproximar do cinturão e tal, né? Sim, é o cara mais duro da categoria ali, eu acho, mesmo eu estar no número dois, ele é número três, mas ele tem várias vitórias ali, então, é interessante para mim lutar contra o cara que está vindo num momento tão bom assim, é bem interessante assim, tipo, o cara, o cara está, se eu, deu tudo errado ali, eu perco uma posição no ranking também, entendeu? Eu perco três, quatro pessoas, então, e ganhando o bem dele ali, arrumando um nocaute, uma finalização, dominando ele ali, eu estou de volta de não, para lutar pelo cinturão, então, é, essa é a luta que mais me interessa agora. Sim, e essa questão com o Nate Dias, Doreen, lembra que a gente já conversou um tempo atrás, você falou que queria pegar o Nate Dias, fazer uma luta com ele, agora vocês voltaram a trocar umas papas, ele recusou lutar contigo, você acha que essa luta um dia não sai, cara? Eu acho que não sai, não, acho que a luta está bem ruim para ele ali em jogo, bem, bem ruim ali, se eu botar ele para baixo, eu amasso ele, se ficar em pé ali, é um pouquinho mais perigoso, que ele tenha uma verdadura maior ali, mas eu acho que eu acertar as mãos-ara nele ali, eu consigo dar um knockdown nele ali, eu acho que a luta está bem ruim para ele, eu acho que não vai sair, mas ele estava falando muita besteira, estava engasgado ali, ele falando umas besteiras desde a luta do Camaro, falando, postou quando eu perdi para o Den Ruka, e sempre, aí eu falei, ah, meu irmão, está falando para caramba aí, vamos lutar então, vamos lutar, você não é bravo, você não está falando besteira, vamos lutar, ai, não quero não, tipo, o bicho é o gangster da parada, mas, e aí, vamos lutar? não, o bicho é o que lutar com o outro cara, eu acho que essa luta nunca vai sair, eu vou ficar pentelhando ele mais um pouquinho aqui, falar mais um pouquinho, mas duvido que essa luta saia. Sim, é mais, agora é só para dar uma zoada nele mesmo, só para perturbar, eu vou ficar perturbando ele, mas essa semana eu ainda vou, daí o Jake Shields, se entrometeu na parada, dei uma amassada nele, ele botou uma foto de uma luta que ele, deram para ele a vitória ali, mas, ele ganhou na regra do Ed Bravo ali, que tipo, se ninguém ganhou, os dois começam nas costas, se ninguém finalizar, quem escapar mais rápido ganha, então ele ganhou nisso, quem escapou mais rápido ali, e, meu irmão, depois eu lutei com ele, no quintel, dei uma amassada nele, ele falando, ai, falei, então postei o vídeo lá também, toma aí essa amassada aí, mas, eu estou só zoando esses caras, me divertindo, está sendo engraçado para caramba ali, mas eu, eu duvido que essa luta saia, eu acho que é uma luta bem ruim para o Nate ali, ele não vai ser essa luta não. Você está no Twitter meu, ali uma pescaria, né, Durinho? Você está jogando um azol, quem pegar, você vai, né? Ah, na real, eu estou brincando ali, cara, estou me divertindo ali, não estou desesperado para a luta, em breve eu sei que vou lutar, mas eu estava brincando ali, atirei para tudo que é canto, na real, eu fiquei num, num, tipo, num regime ali de mídia social ali, que deu vontade de voltar, eu voltei. Durinho, a gente sabe, também você falou que vai estar no córner do Vicente, volta do Michael Chiesa, né? Chiesa também é uma opção para você, cara, se o Chiesa, por acaso, perder do Vicente, ou ganhar do Vicente, seria uma luta interessante também, o Chiesa é um cara que está ali perto, né, no ranking, Então, se ele perder, eu acho que não, eu acho que ele vai perder, eu acho que não vai perder, mas ser ligado ao Vicente, sim, ser ligado ao Vicente, eu quero lutar com ele, eu acredito que não vai ganhar, não, acho que é uma luta que encaixa muito bem com o Vicente, a gente está com o Cubano, lá em Brasília, lá mesmo, de um wrestling, tá criando o wrestling dele ali, eu acho que vai ser difícil de roubar o Vicente, porque o Vicente, quanto mais a luta durar, em pé ali, pior para o que o Vicente, e melhor para o Vicente, acho que o Vicente acabar não cauteando ele ali, o único perigo, se ele conseguir quebrar, é ficar por cima amarrando ali, cozinhando, mas eu acredito que o Vicente ganhe essa luta, sim, mas caso o que o Vicente ganhe, eu lutaria com ele, se ele perder, não.